Música Vamos começar a aula de hoje, retomando o ponto em que paramos na última aula, envolvendo conservação de energia mecânica. Como é que lidamos com essa ideia de conservação de energia mecânica? Vimos que no caso unidimensional, usando o teorema relacionando trabalho e energia cinética, podemos relacionar justamente a força integrada ao longo do deslocamento de uma posição inicial à posição final, a variação da energia cinética, dada essa pelo quadrado da velocidade do corpo. Vimos que se essa força F for uma grandeza que depende da posição, independente da velocidade, que é a derivada temporal da posição, independente de T, podemos lidar com a ideia desse trabalho realizado por essa força em termos de uma energia potencial, cuja variação vai estar ligada a uma variação de energia cinética. Nesse caso, dizemos então que a força é conservativa e temos uma energia mecânica constante associada a uma energia potencial ligada à posição do corpo e uma energia cinética ligada à velocidade desse corpo. E mais, dada a energia potencial, essa nossa força F de x corresponde à derivada desta energia potencial. Pontos importantes. Se você tem uma energia potencial, então sua força é conservativa. Para o caso unidimensional, basta que você escreva a força como função da posição, sem depender de velocidade ou tempo, para que essa força seja conservativa. Então, isto implica nisto. Isto serve para calcular a força. mas podemos estender isso a dimensões maiores. Pensamos nisto em uma dimensão só. Como fica a conservação de energia no espaço? Pensando em termos de três dimensões. Será que podemos pensar então em uma energia envolvendo um potencial que depende desse vetor R, do vetor posição, uma energia cinética que depende do vetor velocidade? Lembrando o que já calculamos antes, que o trabalho de uma força em três dimensões é dado por uma integral de linha. Então, é dado a integral de F dL para um corpo saindo de uma posição R inicial ou posição R final ao longo de uma certa trajetória. Isso é que eu vou responder essa variação de energia cinética associada com o quadrado do módulo do vetor velocidade. O que é que nós queremos dizer quando falamos que o processo é conservativo? Você tem conservação de energia mecânica. Vamos retomar aqui os perímetros da aula passada em que você tinha essa curva lançávamos uma esfera você converte energia potencial em energia cinética aqui embaixo e em seguida você tem conversão novamente em energia potencial em energia cinética em energia potencial de novo. É isso que a gente diz que tem conservação de energia. O processo vai e volta a uma condição inicial. a energia não se perde nesse processo. É curioso lembrar que tratamos o problema da energia potencial gravitacional como problema unidimensional. Mas esse problema aqui não é unidimensional. Você tem uma altura associada e um deslocamento na direção horizontal. gravitacional. Na verdade o processo pode ter um plano. Um ponto importante que nós vemos é a velocidade do corpo aqui embaixo. Lembrando a equação de Torricelli O módulo dessa velocidade vai ser raiz quadrada de 2g vezes h onde g é a aceleração gravitacional h é a altura. Essa velocidade aqui embaixo é a mesma velocidade que o corpo teria em uma queda. a velocidade final aqui embaixo é igual a velocidade final aqui embaixo. A diferença é que aqui era só na vertical e aqui era só na horizontal. Lembrando que foi exatamente o truque usado por Galileu para verificar a aceleração dos corpos em queda. O Leão tinha como registrar esse fenômeno muito rápido para os instrumentos disponíveis então ele trabalhava com um plano inclinado. Nesse plano inclinado o corpo sofria uma aceleração igual a g seno de teta e percorria uma distância l igual a altura h dividido por seno de teta. A velocidade final nesse processo era 2 vezes a vezes l raiz quadrada ou raiz de 2 g seno teta vezes h sobre seno teta e portanto raiz de 2 gh a mesma velocidade que você teria em uma queda livre. É por isso que só nos preocupamos com a direção vertical. como a gente lida com esse problema em três dimensões. Vamos partir então dessa nossa ideia de que temos uma energia potencial. Então existe um potencial U de R que é um número real. É um escalar que é uma função de um vetor. O que é que estamos querendo dizer com uma função de vetor? Estamos dizendo que esse U de R é uma função de três variáveis. como fica a força atuando sobre a partícula associada a um vetor desse? Vamos lembrar então de uma pequena quantidade de trabalho ΔW associada a uma pequena variação da energia potencial ΔU correspondendo à integral entre duas condições iniciais e finais de uma função F DL. Vamos pensar então esses dois pontos Ri Rf dois setores no espaço e vamos associar aqui um deslocamento ΔL da posição inicial à posição final. Se esse nosso deslocamento for muito pequeno e a nossa força for bem comportada não tiver nenhuma divergência no meio dessa trajetória podemos aproximar essa nossa integral com a força constante vezes esse deslocamento ΔL aqui aproximadamente porque é um deslocamento finito ainda vamos calcular explicitamente esse trabalho força vezes ΔL vai corresponder então a uma componente X uma componente Y uma componente Z da força cada uma delas associada ao versor correspondente àquele eixo vezes esse deslocamento ΔL então ΔX um ΔY e um ΔZ também cada um associado a um versor quando fazemos esse produto teremos a contribuição de três escalares a componente X da força vezes o deslocamento na direção X componente Y vezes o deslocamento na direção Y componente Z vezes o deslocamento na direção Z cada um deles corresponde a um trabalho como se tivesse sido executado ao longo de uma direção podemos fazer isso dessa forma pensando nessa trajetória reta em um intervalo ΔL muito pequeno agora isto vai corresponder justamente a uma variação de velocidade na componente X uma variação de velocidade na componente Y uma variação de velocidade na componente Z associadas a uma variação de energia cinética em cada uma dessas direções cada um vai dar uma contribuição para essa variação de energia cinética como fica agora esse nosso essa nossa relação entre essa variação de energia cinética e a variação de energia potencial podemos associar justamente a uma variação de energia potencial na direção X igual a 1 calculado em X mais ΔX Y e Z subtraído da energia potencial na posição inicial essa variação de energia potencial associada a essa variação de energia cinética vamos identificar aqui pelo índice X vai estar justamente relacionada com a força vezes o deslocamento em X ou ainda dizer que essa componente X da força vai ser menos ΔU ΔX aproximadamente mas podemos fazer esse nosso passo esse ΔL tão pequeno quanto for necessário para nossos cálculos porque justamente a força vai ser uma grandeza contínua o potencial vai ser uma grandeza contínua nesse caso temos o resultado exato quando tiramos o limite de ΔX tendendo a zero botar o sinal de menos para fora esse U calculado em X mais ΔX Y e Z menos U de X Y e Z dividido por ΔX o que que é isso? é uma derivada mas não é exatamente a derivada que nós vimos antes aquela derivada que estávamos usando no começo da aula era de uma função U de X uma função de uma única variável nosso U agora é função de X Y e Z de três variáveis nós estamos tirando a derivada em apenas uma das variáveis ignorando as outras duas é o que a gente chama de uma derivada parcial esse del del x representado aqui por esse D estilizado de uma função U de X Y e Z vai ser justamente esse limite de ΔX tendendo a zero da função U de X calculada numa posição X mais ΔX menos energia potencial na posição inicial dividido por ΔX note que ao fazer essa derivada consideramos aqui Y e Z como termos absolutamente independentes nos concentramos apenas na variação de U em função de X fazendo isso portanto a componente X da força vai ser a derivada parcial na direção X desse nosso U de R usando o mesmo raciocínio a componente Y vai ser a derivada de U de R na direção Y e a componente Z vai ser a derivada de U de R na direção Z alguma dúvida aqui? Note que com essa função U de R nós conseguimos descrever o nosso problema e extrair dela três componentes de força a partir de uma grandeza escalar tiramos de um escalar um vetor esse vetor tem um nome então senhores além de vocês terem visto derivada parcial vocês estão vendo uma outra grandeza o gradiente de uma função a gente pode dizer que esse gradiente de U de R também descrito como grade de U de R vai ser igual a uma contribuição na direção I da derivada de U em X mais uma componente na direção J da derivada de U em Y mais uma componente na direção K da derivada em Z de U de R ou ainda usando uma notação sintética podemos associar esse elemento aqui a um operador aplicado em U de R o que é esse operador? é a mesma ideia de você fazer uma distributiva cada elemento aqui desse operador é aplicado nessa função U de X Y Z e cada elemento vai te retornar uma contribuição como resultado essa força atuando sobre a partícula vai ser igual a esse operador nábula aplicado uma função U de X Y Z você sai de um escalar e sai em um vetor pela aplicação desse operador é isso um gradiente vocês vão ver isso em cálculo 3 em mais detalhes quais são as consequências de você descrever aqui essa força pelo gradiente de uma energia potencial a energia nesse caso mecânica vai continuar sendo uma função de posição e velocidade então você sai de uma posição no espaço executa um trajeto volta para a posição inicial e a sua energia não se alterou por exemplo no mapa bidimensional você tem o seu corpo aqui em uma posição A você realiza uma certa trajetória e volta à posição A se você faz a integral de linha dessa força em uma volta completa e você faz aqui um simplesinho para representar que sua integral de linha é em um ciclo completo e essa integral da zero isso implica que a força é conservativa se a força é conservativa ela pode ser descrita através de uma energia potencial toda energia potencial descreve uma força conservativa agora tem alguma dúvida com relação a ideia de gradiente podem falar sem medo eu não espero que vocês tenham segurança sobre a ideia de gradiente a partir disso aqui mas espero poder representar um pouquinho para vocês qual é a ideia desse gradiente conseguem ver aqui essa mancha que vocês tem aqui na projeção nada mais é do que uma abertura bidimensional e um problema envolvendo uma variação de altura a energia potencial nesse plano vai ser igual a mgh onde h é a altura aqui com relação a essa base eu posso pegar e colocar algumas massas de prova aqui por exemplo nesse ponto e o que que é o gradiente dessa função energia potencial é justamente a inclinação máxima da rampa aqui nesse ponto que eu estou deixando essa bolinha aqui vou fazer um pouquinho pronto está vendo a bolinha nesse aqui nesse canto está em um plano inclinado esse plano vai implicar em uma força resultante tangencial ao plano se eu solto ele executa uma trajetória governada justamente por essa inclinação como você tem dissipação aqui ele não vai executar uma trajetória fechada mas você pode estudar aqui diferentes rotas que ele executa nesse sistema diferentes situações pode estudar condições de equilíbrio instável você deixa sua partícula e ela acaba ficando no ponto e foge dele ela tem uma dificuldade de permanecer justamente porque você tem algo como um ponto de cela uma concavidade numa direção uma concavidade inversa na outra é isso que nós temos aqui aqui temos mínimos de potencial vocês veem que a partícula acaba caindo na direção desses mínimos então é essa ideia do gradiente esse mapeamento da força dentro desse mapa de energia potencial ok